O que pesa mais, 1kg de algodão ou 1kg de ferro? Algodão. Algodão? Pesa mais? Por que pesa mais? Ih, você... Não sabe? Não, errou. É os dois. Por que os dois são 1kg? Entendeu? O que pesa mais, 1kg de algodão ou 1kg de ferro? Por que ferro? Mais pesado. Eu acho. O que pesa mais, 1kg de algodão ou 1kg de ferro? Ferro. De ferro? Por que de ferro? É mais pesado. É mais pesado o ferro do que o algodão? Sim. Mas não é 1kg de cada? O que é mais pesado, 1kg de algodão ou 1kg de ferro? 1kg de ferro. 1kg de ferro? É. Por que? Ah, porque ele tem mais peso. Coloca mais peso nele. Será que é 1kg de ferro? Mas os dois são 1kg. Era o mesmo peso. 1kg de ferro. Os dois são o mesmo peso, porque é 1kg de cada, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? O que é mais pesado, 1kg de algodão ou 1kg de ferro? Mesmo peso. Mesmo peso? Mesmo peso. É? Acertou.